Sul do Estado também, sul do Estado e oeste que não tinham registros de chuva, agora começam a ter. Sul do Estado tem registro de chuva, inclusive, Morro dos Cavalos interditado nos dois sentidos, também ali na região de Palhoça. Juno César está chegando e faz um balanção para a gente sobre a situação lá na região. Juno, o que você pode dividir com a gente do impacto e da situação de chuvas aí na sua região? Bom dia. Olá, Márcio, um ótimo dia a você e a todos que estão nos acompanhando. A gente começa falando a respeito aqui do município de Criciúma. Em Criciúma, eu conversei agora há pouco, nesse momento, minutos atrás, com o coordenador da Defesa Civil aqui. O Fred, ele nos informou que a Defesa Civil em Criciúma está apenas monitorando, em fase de monitoramento, né? Para saber se os rios vão encher, se pessoas vão precisar de ajuda. Até o momento, não tem nenhum tipo de ocorrência mais grave. Situação no município de Tubarão. Temos, sim, alguns pontos de alagamento, especialmente aqueles bairros onde o rio Tubarão acaba costeando o bairro, né? Tem alguns pontos de alagamento. Defesa Civil também segue monitorando essa situação. Situação das serras aqui, a Serra do Rio do Rastro. Não é a mais indicada para quem quiser pegar o trânsito. Ontem, ao longo do dia, tivemos mais um deslizamento de terra. Algo pequeno aí, mas que deixou a pista em meia pista, né? Pode atrapalhar um pouquinho o trânsito, a indicação é que a pessoa vá pela Serra do Corvo Branco. Já que a Serra do Corvo Branco está passando há meses aí por obras em questão de drenagem, né? Está mais preparada para receber veículos com esse tipo de situação. Ainda aqui no sul do estado, Siderópolis, barragem do Rio São Bento, ela já transbordou, viu? Então o pessoal também está analisando essa situação por lá. A Defesa Civil também está de olho nessa situação. Tem uma ponte interditada, inclusive, em Siderópolis ali, que está deixando ali uma região isolada. Braço do Norte, que fica do ladinho ali de Tubarão. Os ônibus escolares foram suspensos. As aulas, não. Mas os ônibus foram por conta realmente do perigo dos motoristas transitarem pelas regiões ali dos bairros, porque tem alguns pontos de alagamento. Nós continuamos acompanhando. Não aconteceu nada de mais grave até o momento aqui no sul do estado. A não ser, Márcio, infelizmente a gente traz a informação, confirmei agora há pouco. Agora há pouco, por volta das 5h30, 6h da manhã, nós tivemos um acidente com morte na SC-108. A SC-108 é a SC ali que passa por Criciúma, Cocal do Sul, Uruçanga, Orleans. Esse acidente aconteceu em Uruçanga. E foi sim por conta da chuva, por causa da chuva. Um ciclista de 56 anos de idade acabou falecendo depois que o motorista de Uno aquaplanou. Ele aquaplanou, perdeu o controle do veículo e acabou atropelando esse senhor de 56 anos de idade que estava ali na beira da rodovia no acostamento. Então, ficou alerta também em relação ao trânsito por conta da chuva que pode gerar acidentes, infelizmente, aqui no sul do estado. Agora há pouco, de manhãzinha, acabou gerando um acidente com morte aqui em Uruçanga. Claro que a gente continua acompanhando e monitorando todas as situações por aqui. Márcio, volto com você. Com certeza. E precisando, chama que eu volto imediatamente com você atualizando essa outra...